O que é que é você que sai, quer ver me botar no chão É bom, hein? Uuuu, beleza! Aí, galerinha, esse é o nono, é o nono? É o décimo? Esse é o nono de hoje É o nono de hoje Ainda veio na minha vara, acho que foi eu que peguei, hein? Rapaz, já tem linha quebrada no corpo, ó, tá com chicote quebrada Aí, ó, chicote aí são meus Ah, são seus? São Olha, ó, não tem jeito pra não tecido da minha vara, hein? Uh, moleque! Bonitão, bonitão Aí, ó, top, hein, gente? Show das bolota! Ah, moleque! Mas os outros eram tambaqui também, né? Tambaqui, isso aqui é um pacu Sim Mas o pacu maior que você pegou, esse daí, foi agora, né? Esse é o maior De hoje Eu acho que é do tamanho dos tambos Os tambos foi do tamanho outro É isso mesmo Top demais, meu querido Não tem que só apertar no meio aí Tamo junto